Bom dia pessoal, estamos aqui na rua Mariano Almena, mais uma vez aqui no bairro Antônio Celestino Lins, hoje nós vamos mostrar já a rua finalizada pessoal, vamos descendo por aqui, a rua que já foi finalizada aqui neste bairro, e na rua Mariano Almena, vamos aqui descendo, mostrando para vocês mais uma rua finalizada pelo projeto Minha Cidade Linda, que está aqui avançando aqui na nossa cidade de Joaquim Homens, principalmente aqui no bairro dos terrenos, vamos aqui descendo e atualizando aqui as melhores informações em tempo real do nosso município, vamos aqui, aqui ó, está aqui de cima, avançando sempre aqui, essa rua. É isso aí pessoal, projeto Minha Cidade Linda, em parceria com a Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes, Alagoas, Alagoas, né, avançando aqui, nessas maravilhosas obras, calçando aqui, todas as ruas do nosso bairro, vamos aqui descendo, atualizando para vocês, essa rua finalizada, vamos aqui, mostrar de baixo para cima, vamos aqui, mostrar de baixo para cima, e você vê aqui em nosso canal Imprensa do povo, até aqui pessoal, chegou até aqui, finalização, e mais uma rua, passando aqui de baixo para cima, mais uma rua finalizada, aqui no bairro Antônio Celestino Lins, a rua Mariano Almena, quem conhece essa rua aí, comenta aí abaixo do vídeo, e até a próxima. E até a próxima.